Vaga! Mundo! Mano, eu tô aqui com o seu com o nosso Jamordezinho! Meu Deus do céu, que mapa é esse? Eu tô seguindo uns doidos aqui. Sei lá, mano. Eu tô seguindo umas caixas malucas aqui. Eu tô seguindo uns caras. Espero que eles saibam pra onde eles estão indo. Pra morte? Ah, eu fui seguir uns caras. Eu sei que ele nasceu do lado deles, mano. Eu nunca joguei esse mapa, Jam. Eu também não. Primeira vez. O que aconteceu? Eu não tô vendo a escada. E eu tô em Stunk. Ok. Ok, pessoal. Tá a gente sendo pego lá do outro lado, mano. Esse é um lugar bom. Tem mais algo lá pra subir? Tem uma outra escada aqui? Olha só, rapaz! Caraca, esse mapa é muito grande, parece, Chris? É mesmo? Vai ser bom não ser pego e conhecer um mapa novo. Hoje, vamos desvendar os mistérios do novo mapa. Gente, peraí. Eu subi tudo esse negócio? Tem uma escada aqui? Escada fácil de subir? Ah, eu acredito no meu parkour. Vai ver lá, você teve que fazer até curso. Aqui tem outro buraco aqui, parece... Tem uma outra escada. Nossa Senhora! Ah, mas ele tá cheio de escada pra vir aqui. Ah, eu sei que ele também pode vir. Ih, mas só vindo... Não, 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 não. Não, 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 mano. Sai, sai daqui. Ah, mano, tem um cara dentro do... Sai. Sai daqui, arrombado. Porra, Chris. Você quer ir lá olhar? Vai lá olhar lá, então. Vai lá. Eu quero... Vamos lá pro buraco bom aqui, Zodo. Deixa eu entrar. Tem um vagabundo lá dentro já. É, ué. Não sabe o que que espera. Não, eu não quero... Lá é pra barra, tipo... É, não dá pra subir mais. Eu acho que era pra cima. Eu também queria mais subir mais. Não é? O que que tem pra ir? Um lugar parece promissor. Eu não tenho muita certeza disso. Tem umas portas abertas aqui já, hein? Tem uma sala de controle. Aqui, ó. Vou pra cá. Então, vamos aí. Mais escada pra subir. Nossa senhora, olha onde a gente tá, meu Deus. Estamos no topo do mundo. Todo mundo, literalmente. Cadê você? Olha, tem aqui, ó. Ali dá pra fora, viu? Pra fora? Aqui também. Sim, você vai cair lá embaixo. Você foi... Olha lá. Olha o Siqui ali. Ah, fodeu. Corre, Cris. Ah, arrombado. Desce, desce. Desce, Cris. Que droga, velho. Pô, tá bom trabalho pra subir aqui. O Siqui no capeta pegou a gente, mano. Você viu o Cris? Olha o que que dava. É, olha aí. Já perto de mim, olha o que que dá. Dá nisso, mano. Ah, mano. Dá pra multivais, velho. Achei que a gente ia ganhar agora. Foi o nosso lendário lugar. Sim. O Siqui tá lá esperando a gente. Olha, aqui tinha um outro lugar. Que legal. Vamos conhecer. Tem todas umas passagens, mas é que não tem uma escada. Bem fácil pra você subir. As passagens secretas que dava lugar óbvio, né? Né? Que isso? Ah, aqui vai dar um ativo. Falta 40 segundos. E falta dois caras só pra ser pego. Aqui. Pô, velho. Nossa, mas é muito confuso esse mapa. Eu não sei onde que eu tô, não, velho. Será que vocês estão na lagoinha? Eu também não, mano. Ó. Voltamos aqui pra um... Esse mapa tá largado por causa disso, mano. Um capeta de grande. Um labirinto da porra. É estrago, meu. O quê? Aquela porra se move. Que irado. Olha. O quê? Olha. Eu tô passando de container aqui. Container? Fica aqui, né? Olha que lá, que container. Vai saber. Olha. Olha, tô vendo o container andando lá. Tá me vendo? Tô nele. Sim, o maluco em cima dele. O que que é? Rulando. Que louco, velho. Tô na ponte na frente. O esquema é pular no trem. E ver no que dá. No trem? Mata a gente ainda, mano. Sim, olha lá. Irado. Nossa. Olha o trem. Do lado do trem nasceu o Seeker, viu? É? No round passado, pelo menos. Ai, meu Deus. Essa porta aqui não abre. Sim, eu tô lá ainda. Vem pra esse lado aqui dessa vez. O trem não mata, não. Sumi ali? Ai, é ali onde eu tava. Ou não? Essa porta não abre. Porra, já saiu o Seeker já, mano? Que rápido. Né? Não dá nem tempo da gente esconder, mano. Né? Isso aqui. Calma, dá um Seeker. Ai, eu tô voltando exatamente pro lugar que eu tava descendo. Então, eu já achei um lugar fácil pra se... Opa. Opa. Não, que droga, mano. Ah, tô vendo aqui o container andando lá. Tá embaixo dele. Ih, tem até o helicóptero. Pô, tô ouvindo o barulho de helicóptero aí. Que porra é essa? Que sujeira é essa? Eu te enrolo. Ok. Eu te enrolo. Não, não. Sai daí, ô animal. Tem dois animais de teto aqui. Tem alguém que tentando quebrar alguma coisa aí. Já há um tempão já, velho. Não vai dar certo. Não. Eu saio daqui. Esse barulho de quebrar, Chris, na verdade é quando você dá E em alguma pessoa. Ah, é? Sim, eu acabei de empurrar um cara aqui e fiz mal barulho. Eu fiquei surdo, mano. Pum, pum, pum. Não vai dar muito... Ai! Capeta, eu tô me assustando. Vamos mais pra cima. O cara já foi pego, hein? O quê? Não foi não, já. Cadê você? Esse gritinho aí não me engana. Caralho, mano. Onde tá? Opa. Pareceu o Deadpool azul ali, mano. Opa, esse lugar é novo, hein? Ih, o cara aí parece os pretos. Não, é azul. Vamos andar. Ui, mano. Tá cheio de gente sendo pego aqui atrás de mim. Vixe, marido. É, eu tô com algum problema. Porque eu ando, ando, ando e chego no meu lugar. Demiência é isso, não é não? É, ué? Eu vou ser pego em qualquer momento. Abre a porta. Ó, abriu. Abre a descesa, mano. Fecha a porta. Ela fecha sozinha. O que é isso? O alarme. Pronto, vem até alarme no negócio, mano. Ah, fodeu. Aqui. Ó, beleza. Ui! Ah, achei o lugar. A minha altura. O meu nível, pá. Nossa, agora eu não vou ser pego. Não é possível. Eu me jogo lá no 3, você pode ver. Certeza, eu vou ver. Não é no trem? O cara azul azulado lá. Ó, tem uma lanterna lá embaixo. Esses aqui são tudo lá embaixo, ainda bem. Eu acho que a gente já tá no time do Seekers, velho. Por quê? Porque tá quieto, de repente, tá pensativo. Pô, mano, onde você tá, seu arrombado? Hã? Ah! Você tá no time de lá, olha só. Eu sabia. A ver se vê que eu não entendo muito bem, meu amigo. Olha lá. Não tem como achar o Chris nesse mapa, não, velho. É muito buraco pra ele se esconder. Hum, deixa eu escondendo. É uma porta pra fechar, né? Então... Hum, você quer que feche sua porta? Sei lá, mano. Você quer que feche sua porta? Papo estranho, velho. Não, eu não gostei dessa... O que é que feche sua porta? Mano, isso aí é fofo, velho. Eu posso tapar ela. Que trouxinha, mano. Olha aí. Ok. Aqui é muito legal. Vou dar uma olhada aqui mais, pra gente conhecer aqui. Aqui tem uma recepção. Uma recepção. É, isso aqui parece tipo um aeroporto, velho. Isso aqui, ó. Detetor de metal. Aqui tem um computador pra o pessoal trabalhar. Aqui tem o quê? Uma sala pra gente subir. Vamos ver. Tem alguém gritando que nem maluco. Ai! Ai! E não para de subir. E não para de subir, meu Deus do céu. Nós chegamos. Ai, meu alambuinha. Tchau, tchau, tchau.